Bom dia, pessoal. Primavera. Hoje começa, se inicia uma nova estação. Espera que sua vida enche de flores. Hoje vamos falar sobre o ego. Respondendo a pergunta dos pacientes, eu penso, o que eu, Peter Liu, posso tratar nesse assunto? Seria mais adequado o Leonardo Karnal, o professor Mario Cotelo, Luiz Carlos Pondé, esses 3 filósofos, eu acho que é mais fácil de abordar esses assuntos, atualidade. Agora, eu penso, talvez eu possa contar a minha história, que é a minha opinião, já que vocês são meus inscritos. Que eu tenho a obrigação de explicar para vocês o que eu penso sobre esse assunto. Talvez não seja tão filósofo, adequado, eu podia convidar o Tarellama também, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito realista. Eu vou falar coisas do dia a dia, talvez mais fácil de digerir. Essas ideias sobre o ego, ganância, desapego desses assuntos tão delicados no mundo moderno. Eu tenho inventado ou descobrido muitos protocolos novos, como medicina chinesa, acupuntura, várias coisas, por exemplo, acupuntura trata varizes, essa é a minha autoria, eu que descobri. Os pontos de respiração, o nodo entre simpático e parasimpático, para asmas, também é a minha autoria, trata esporão para se plantar, pela acupuntura, podia fazer um protocolo novo, escrever um livro, fazer um episódio desse tipo, um assunto coletivo. Tem também, tem vários pontos perdidos na acupuntura, que eu descobri, tratamento de AVC, tetrapléticos, parapléticos, enfim, tinha uma época que o meu filho estava conversando comigo, meu filho hoje é oncologista de São Paulo, Dr. Davi, Unifesp. E eu tenho conversado com ele, ele falou, filho, eu quero fazer um evento, de concretizar a autoria minha, de usar acupuntura, tratar varizes, que eu não lezo, eu conserto. Bom, o que pode fazer? Precisa de 12 mil exemplares, para você formar um novo protocolo na medicina. Claro, você pode escrever papers sobre esse protocolo, esse assunto, para se tornar um protocolo oficial, você precisa de 12 mil casos. E a gente pode juntar meu filho, minha filha, colegas, professores, e entrar no SUS, convocar as pessoas voluntárias, a gente vai tratando dessas pessoas. E a gente vai tirar uma média, a eficiência será 90%, 70%, e formar esse protocolo novo, como tratar varizes com acupuntura. Ok? A questão é, eu estou todo entusiasmado, e meu filho fala, pai, o que você quer? Qual é o objetivo? Ah, você vai ficar famoso, fica famoso, é ego, esse é ego. Por que você quer ficar famoso? Ah, você vai ganhar muito dinheiro, esse é ganância. Você já está trabalhando bem, você é famoso entre os seus pacientes, você tem o seu canal, tem muitos pacientes que procuram, então você já é um famoso. Essa questão do ego, quando o ego supera o seu ego atual. O ego é o que? O ego é uma projeção, é um pitareu interno dentro de mim. É eu dentro de mim, é ego. Tá? Ok. Então, essa pessoa dentro de mim tem que ser igual ou um pouquinho maior que a minha projeção. Que eu gostaria de ser. Mas, ele não pode ser muito maior. É uma projeção nacional. Meu filho é muito inteligente, é um pequeno mestre para mim. Tanto meu filho, como minha filha, eles são extremamente inteligentes, sábios. E a pessoa fala, nossa, você é inteligente, sabe que o meu filho é a versão mais nova. Claro. E ele fala, você pode adquirir. Como eu não tenho CRM, eu tenho CRT, sou terapeuta, formado na China. Ele é formado aqui. Tá. Você, de dia para a noite, ganha 200 inimigos na TV. Vai te atacar. Outro. O variz, ninguém pode registrar patente. Os próprios vasos sanguíneos tem a propriedade. Apenas você descobriu, mas isso não é invenção nenhuma. Não se trata de propriedade intelectual. Qualquer um pode descobrir, deixa o outro descobrir. Ou então, escrever livros também é a mesma coisa. Você tem que gastar muito tempo, uns 2, 3 anos, sacrificando a sua qualidade de vida. Os seus pacientes. Ou você dá aula também. Você tem muitos pacientes que precisam de você. Qual é bom para você e a sociedade? Não é? Trata mais pacientes. Ter a qualidade de vida. Sua. Preservar a sua tranquilidade, a sua paz. Uma vida simples. Quando você fica muito famoso, você perde a sua paz. Perde a sua vida. Não é? Tem muito dinheiro, muita fama. E tem muitos ataques também. Você já não pode sair mais na praça. Com shorts, com bermuda, andar descalço na praia. E tem todo dia... Essa é uma situação que você cabe na sua mão. Para decidir, para escolher. Que tamanho do ego podemos ter? O ego não é ruim. O ruim é quando o outro passa você. Agora, fica menor. Pode? Também não pode. Isso fica muito desproporcional. Eu sempre digo... A situação de Michael Jackson e Roberto Carlos. O Michael Jackson ganhou 25 grimes. 25. Você fez 5. Não é? 25. 5 vezes 5. E ele se acha como uma criança. Ele tem medo. Qualquer empresa ele faz assim, faz assim... Então... Ele não desenvolveu esse ego. O ego ficou menor. Ficou muito pequeno. Compara com a realidade. Não é? O Roberto Carlos ganhou um crédito. Quando chegou no programa do Chacrinha, o Chacrinha falou... Você é rei. E ele já viu que ele aceitou... Começa a cantar como um rei. Isso é ótimo. Obviamente, ele cresceu mais em ego do que ele. Mas, isso foi muito positivo. Então, o que a gente pessoa... Você acha que tem que ser uma pessoa entre Michael Jackson e Roberto Carlos? Hoje, o Roberto Carlos tem 2 grimes. Está ótimo. Muito bom. Você tem que ser entre os 2. Nem tanto menor, nem tanto grande. Cada um tem uma sua receita para prolongar a sua vida. Para buscar a sua evolução. Só que a evolução é interna, é da alma. Não é fama, não é sucesso, não é material. Não é? É o conjunto das virtudes. É o que o meu filho fala. Pai, quais são as suas virtudes que você leva a hora para Deus? Que você nasceu assim, depois virou assim. O que você cresceu? O que você somatizou? E esse protocolo de varizes, de esporâncio, de um monte de coisa, dá para escrever. Lógico, eu vou escrever um livro daqui para frente. Mas, vamos supor, tem 10 protocolos que você descobriu. E que esses 10 protocolos acrescentariam a sua evolução? Suas virtudes? Que são as virtudes que você pode adquirir dessas atitudes, desses eventos que você... Claro, a fama pode aumentar muito. Peter Liu ficou mundialmente conhecido, provavelmente. Pode render os papers, pesquisas, claro também. E o dinheiro também. Os 3 você vai ganhar, mas... E a sua qualidade de vida? E as suas virtudes? E a sua evolução? Vai acrescentar alguma coisa desse tipo? Não. Simplesmente quando você pensa. É que nem o especialista. A pessoa fala assim, quero ser um neurocirurgião. Meu cirurgião não tem vida. Meu cirurgião não tem tempo de namoro. Não tem tempo de passeio. Não tem tempo de refletir. Cada cirurgia não termina em 3 horas, 4 horas. Não. 5, 6, 7... Pode ser 8 horas. Você não vai deixar a cabeça aberta do paciente e vai lanchar. Não é? Então... A escolha de cada um. Claro. Você que escolheu neurocirurgião... Neurologista, também clínico, parabéns. Que você é um herói dessa profissão. Tudo tem sua dedicação, tem sua busca. Eu digo assim, quando você escolheu a sua profissão... Dentro dessa profissão, ainda você pode casar, pode ter família, tem filhos, netos... Pode levar uma vida tranquila, normal... Uma pessoa normal, uma pessoa simples, que sempre eu busco. Por quê? Porque a evolução é interna, é da alma. É um conjunto das virtudes que você leva, que você evolui. Independentemente da fama, ou riqueza que você tem. Isso é o que você tem, não é o que você é. Então, independentemente da situação que você se encontra... Ainda você pode evoluir. Essa é a minha opinião sobre o ego. Não sei se respondi corretamente, satisfatório... Se atendi as suas expectativas, mas como uma reflexão. Ok? Obrigado.